Boa noite, é coisa muito linda eu estar aqui hoje participando desse culto, estava ali sentadinho só, me deleitando né, não sei o que você sente a estar participando de um culto como esse, eu fiquei ali, podia ficar mais um pouquinho né, mas chegou o momento de eles me chamarem. É uma alegria muito grande estar aqui, eu fui muito bem recebido aqui pelos pastores da igreja, o pastor Rubem me convidou na semana passada para estar aqui, para mim é um rico privilégio poder trazer a mensagem nesta noite de resposta, numa igreja que tem sido uma referência aqui para a cidade de Nova Iguaçu, a igreja Atitude, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, presenciando tudo que Deus tem feito aqui, nesse santo lugar, mas sem demorar muito, porque eu tenho um tempo aqui, determinado por Deus e essa oportunidade, de falar o que Deus tem para você nesta noite, para mim como pregador, isso é o mais importante, é trazer a mensagem, é trazer o recado de Deus e a resposta que você está vindo buscar esta noite, mas eu fiquei pensando ali e eu fiquei olhando para vocês, orando para Deus e perguntando assim para Deus, Deus, será que vão ter pessoas nesta noite, que vão ter a coragem e a ousadia de responder ao Senhor, a esta mensagem que eu irei falar, será que vamos ter pessoas aqui, que vão ter coragem de responder ao chamado de Deus? Quantos, quantos nesta noite estão prontos, para responder ao que Deus quiser te falar? Vamos ler então o Jonas capítulo 1, versículo 2 e 3 da Palavra de Deus, Vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença, verso 3, mas Jonas fugiu, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope, aonde encontrou um navio que se destinava a aquele porto, depois de pregar a mensagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor, amém? Amém queridos? Vamos orar mais uma vez, Pai, cada um de nós que está aqui esta noite, é diferente um do outro, mas o Teu nome Senhor, a Tua unção, a Tua presença que nos une, sei que Deus, que para cada um que está aqui, o Senhor tem um projeto, tem um plano de vida, tem um plano de ação, tem um propósito, pois não estamos aqui Senhor, a toa, curtindo só essa vida de passagem, viemos aqui ó Senhor, para ouvir os Teus mistérios ó Pai, ouvir algo que não ouvimos aí fora, em nenhum lugar, mas aqui na Tua presença, na Tua Palavra, nós podemos ser impactados ó Deus, e podemos ser enviados pelo Senhor, Deus, sei que o Senhor quer usar muita gente aqui, para várias atividades, para vários ministérios, para várias missões que o Senhor quer fazer, não só aqui na igreja, mas aonde eles estiverem no trabalho, na faculdade, aonde eles forem, e o Senhor quer usá-los ó Pai, quer usá-los, para projetos tremendos, então fala ao nosso coração, de uma maneira, que só o Senhor pode falar, usa-me pela Tua misericórdia, no precioso nome de Jesus a que eu oro, amém. Queridos amigos, que me ouvem, o profeta Jonas, é um profeta que, nos traz muitos ensinamentos, e ele recebe uma ordem clara de Deus, uma ordem, uma palavra pessoal, revelada a ele, de uma maneira muito clara, para ir a cidade de Nínive, para pregar contra ela, e dizer que a maldade, havia chegado aos céus, e aquele bom, precisava de transformação, precisava de alguém, que pudesse os alertar, eles precisavam ali, ele falou, vai porque eles precisam, de um profundo arrependimento, e a destruição, se eles não se arrependerem, será inevitável, Jonas porém, fez um caminho oposto, a ordem divina, e ele toma o navio, para o lugar contrário, para Tarsis na Espanha, fugindo assim, da determinação de Deus, Jonas irmãos, faz um caminho oposto, é interessante, que o Espírito Santo, fez questão, de no livro, nesses versículos, que eu li para vocês, de colocar a palavra, fugiu, fugir, essa palavra, acontece várias vezes, durante esse livro, é interessante, que o Espírito Santo, faz isso na vida da gente, ele nos fala uma vez, ele repete, ele insiste, com uma determinada palavra, se o Senhor, fez questão, de registrar, é, é, que a fuga de Jonas, alguma coisa, ele quer revelar, alguma coisa, ele quer falar com a gente, sobre o posicionamento, que, do propósito, que ele tem, para as nossas vidas, a verdade, é que o profeta, tornou-se um fugitivo, em relação a Deus, como muitos de nós, estamos, em determinados assuntos, a história de Jonas, se tornou uma das mais, impressionantes da Bíblia, pelo fato, de que aconteceu, do que aconteceu, do fruto, do que aconteceu, do fruto, da rejeição, ao chamado, pela graça, e misericórdia de Deus, nós, conhecendo essa história, nós vemos, o que Deus pode fazer, mesmo que a gente, fuja, do que Deus tem para nós, da ordem de Deus, para a nossa vida, e eu peço, que o Espírito Santo, de Deus, essa noite, possa confirmar, algo que já está, Deus já tem estado, falando ao seu coração, e a primeira, o primeiro destaque, aqui, que a gente vê, nessa história de Jonas, é que, depois que ele, ouviu a voz de Deus, ele se levantou, e foi depressa, então, a primeira coisa, que Deus quer fazer, para mudar, a nossa ótica, sobre a, o chamado, a resposta ao chamado, é o seguinte, meu irmão, minha irmã jovem, levante-se, levante-se, de onde você está, e vá depressa, cumprir, o que Deus te ordenou, é assim, que Deus chama, a cada um, de nós, levanta-te, Deus, aliás, é especialista, em fazer isso, em pegar a gente, do chão, quantas vezes, eu já me vi, caído, humilhado, chorando, porque eu quis, fazer a minha vontade, e não era a vontade, de Deus, e houve, problemas terríveis, depois que eu, descobri isso, Deus me levantou, mova-se, saia do seu, alô, Deus não age, diante ao comodismo, aliás, em nenhum momento, da história, de todos os personagens, bíblicos, Deus age, com pessoas acomodadas, Deus age, pela sua vontade, pela sua palavra, pelos seus projetos, que Ele revela, em nossas vidas, alguns ainda não conhecem, alguns que até, ainda nós nem conhecemos, e outros que nós, já conhecemos, o convite então, de Deus, para Jonas, e para nós, hoje, no culto da resposta, é o seguinte, saia, desse comodismo, e, faça algo diferente, Senhor, faz a obra, onde eu estou, muitas vezes, faz a obra, aqui, onde eu estou, onde é mais fácil, no caso de Abraão, você sabe, que Deus mandou, ele sair, e ir para outro lugar, para outra região, Jacó também, teve que sair da casa do seu pai, e ir para uma outra terra, com Josué, foi a mesma coisa, ele levantou Josué, para ir conquistar a terra, para guerrear, o apóstolo Paulo, também não ficou parado, em Jerusalém, depois que Deus, o chamou para o ministério, ele saiu nas cidades, então vai, levanta-te, vai depressa, saia do comodismo, será que eu estou, preparado para andar, como Deus quer, e aonde Ele quer? Essa é uma pergunta, que eu quero deixar, para você responder, será que eu estou, preparado para esse, levanta-te, Deus está chamando, e para você se levantar, mas você está preparado, você está preparado, para essa mudança, que Deus quer fazer na sua vida? Quantas vezes, eu vi na presença do Senhor, e Deus falou o meu coração, e quando veio o momento, da consagração, do apelo, e o pregador falou assim, quem é que quer, responder a esse chamado, e eu lá atrás, me segurando, mas teve um momento, então que eu, diante de um testemunho, eu levantei as minhas mãos, fui a frente, depois para responder, o chamado também, foi uma outra luta, é uma luta, mas porque, eu quero realmente, uma mudança? Esse é um grandioso, exercício da fé, somos convidados, para esse exercício, Jonas parece, que não estava preparado, mas eu quero dizer aqui, que quando o Espírito Santo, de Deus, vem sobre a sua vida, e Ele vem como um balde, e vai derramando, e não tem como você, não sentir, quando Deus confirma, Ele vem, Ele molha tudo, ninguém se segura, é como aquela corrente, que vem, uma mudança de convicção, assume, e começa assim, uma convicção, talvez Deus esteja, chamando você, para uma obra especial, e, você tem protelado, talvez Deus esteja, chamando você, para reconhecer Jesus, como Salvador, já está na hora, Deus está confirmando, está falando, você sente aqui, quando o ministério canta, e adora o Senhor, há uma presença, do Espírito Santo, Deus já está chamando você, talvez esse chamado, de reconhecer Jesus, como o Salvador, da sua vida, Ele faz isso, o Salvador, diz essa noite, para você, levanta-te, levanta-te, talvez Deus esteja, chamando você, para outros projetos, para uma mudança, em algumas áreas, da sua vida, Deus chama pessoas, para tantas coisas, então, primeira coisa, levante-se, levante-se, vai depressa, Ele disse, levante-se, Jonas, vai depressa, vai, não fique parado, mas o que ele fez? Segunda coisa, ele fugiu, fugiu, Jonas, é um fujão, eu até, estava, vendo, que tema, que eu ia dar, para essa mensagem, e um tema, que eu ia colocar assim, não seja fujão, como eu já fui, algumas vezes, Jonas, então, se levanta assim, mas para fugir, você pode dizer não, para Deus, diante ao seu livre-arbítrio, sim, você pode dizer, Senhor, eu não quero, eu não vou fazer isso, escute uma coisa, o que Deus não aceita, não é o seu não, o que Deus não aceita, é a sua omissão, e estamos vivendo hoje, o tempo de tanta comunicação, que você recebe lá, um pedido de alguém, Deus o livre do pastor, o pastor Rubem, te pedir uma coisa, e você não responder, esse problema da omissão, é que agride Deus, é quando você não responde, pode ter muita gente, aqui nessa noite, fugindo, não sei, o que Deus está ministrando, o que o Espírito Santo está falando, muita coisa Ele está falando, por certo, um professor, vendo o chamado, é a unção, de um dos seus alunos, disse, Deus vai te usar as nações, e outra coisa, Deus vai te usar, e vai fazer coisas grandes, através de você, e aquele aluno, parece que ele não recebeu, essa palavra, e ele disse aqui, que nações professor, pastor, que nações, eu não sei nem o que, que eu vou fazer amanhã, eu não sei nem da minha vida, sobre amanhã, pobre, pobre aluno, não sabia nada, não tinha aprendido nada, do que Deus, do chamado de Deus, da convicção, não interessa, você não vai escapar, quero dizer isso para você, se você tiver o chamado, Deus estiver falando para você fazer algo, e você for realmente, alguém escolhido por Deus, eu sei que Deus está falando aqui, não tem como escapar, não tem, você não vai escapar, do que Deus tem para você, amém? Agora tem que ter coragem, para responder, então ele fugiu, Jonas fugiu, nós conhecemos bem a história, em terceiro lugar, quando a gente decide, se virar para Deus, e pensar em responder ao chamado, porque vocês sabem, o que aconteceu, ele foi para o caminho contrário, houve uma reviravolta, Deus, de uma maneira, muito diferente, como se cuspiu ele, para o lugar certo, para a cidade, através, de uma situação, e ele acabou indo, e quando ele entendeu, o chamado, sempre quando Deus, chamar você, ele vai revelar, o que ele quer, talvez esse seja, o grande, dificuldade nossa, mas Deus, tudo bem, eu vou aceitar o seu chamado, mas o que exatamente, o senhor quer, de mim, me revela, o que o senhor quer, que eu faça, então, chamado, revelação, e direção, Deus vai dar a revelação, e vai dar direção, para você, Ele vai dar para você, então, primeiro, responda sim ao chamado, e depois, Deus vai revelar a você, e vai te dar direção, o pastorado, por exemplo, geralmente, quem é chamado, para o pastorado, quando Deus fala assim, você escolhido, eu quero te usar, você vai ser um pastor, a primeira reação, eu falo assim, não quero, lá na nossa igreja, agora, a gente, a gente, é, abrigou um seminário teológico, Belfort Rochense, então lá a gente recebe, os seminaristas, os vocacionados, aí eu faço a entrevista, como diretor acadêmico, deles lá, eu faço a entrevista, eu quero saber, o chamado, eu quero saber a vocação, aí quando chega lá assim, não, eu não sei direito, eu quero ver, e tal, eu não, que eu não aceite, essa pessoa como aluno, mas eu faço a ministração com ele, porque é importante, ele ter certeza, mas a primeira coisa, eu não quero, porquê? ser pastor, coisa mais difícil, que tem hoje, e ser enjuiriado, ser, não reconhecido, criticado, é uma pessoa, que é muito visível, não, a primeira atitude é essa, Deus, para convencer você, Ele coloca pessoas, ao seu lado, uma das coisas, que eu, quero confessar para vocês aqui, eu mais, fiquei feliz aqui, desde que eu cheguei ali, tinha um lugar reservado, para mim, para o meu carro ali, o irmão me chamou, eu estava lá do outro lado, vem para cá, aí cheguei aqui, me receberam, paixão por gente, está escrito ali, então Deus vai colocar, alguém do teu lado, para te ajudar, a reconhecer o chamado de Deus, a vocação de Deus, aquilo que Deus quer para você, Deus vai colocar pessoas, ao seu lado, para confirmar o seu chamado, revelando o que Deus quer, a pessoa quer ser, mas Ele, a pessoa quer ser, mas muitas vezes, ela não quer aceitar, ela se vê de outra forma, não, sinta, se veja como Deus te vê, como alguém pecador sim, como alguém carente sim, como alguém que não sabe muito sim, mas, veja você como Deus viu, é Gideão, sabe o que Deus falou para o Gideão? Gideão, você é homem valoroso, você é uma mulher valorosa, receba o que Deus sabe de você, não o que as pessoas dizem de você, se Deus quer dar algo a você, aceite, se Deus quer dar algo para você, aceite, aceite, porque com certeza, é uma coisa boa, nós sabemos aquela, amém? com certeza, nós sabemos aquela palavra de Jesus, Ele deu muitos sermões, e uma das palavras que Ele falou, foi em Lucas 11, 13, Ele disse, se você apesar de serem maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, Ele dará coisas boas, àqueles que pedirem, então se Deus quer te dar algo, um chamado, aceite, não rejeite, a primeira coisa que você deve fazer, é reconhecer, que você tem valor, você tem valor, se você está aqui, é porque o Espírito Santo, já está agindo em você, Ele quer te encher, de poder, então Ele quer usar você, porque você tem muito valor, muito valor, então, Gideão, ele não se aceitava, ele disse que ele era o menor, da casa do seu pai, Moisés também, ele não, não achava que ele tinha, é, condições, ele achava que o irmão dele, era melhor que ele, Moisés também não aceitava, uma coisa, que acontece também, é a aceitação do chamado, você precisa aceitar esse chamado, mas o que os outros vão dizer de mim, se eu fosse estar preocupado com isso, eu nem, me convertia, porque eu, quando eu me converti, meus pais não aceitaram, que eu fosse para a igreja, eles brincavam comigo, e agora só pensa igreja, agora está só, agora crente, agora já vai ser pastor, eles faziam assim comigo, mas depois de um tempo, vendo a mudança, vendo a grande transformação, que Deus ia fazendo na minha vida, depois de algum tempo, que eu fui para o seminário, e o meu pai falava assim, para os amigos dele, olha, o meu filho, ele vai ser pastor, o meu filho, olha, ele é uma pessoa, é um grande homem, ele tinha orgulho, mas no início não foi assim, no início as pessoas vão, vão estranhar o teu chamado, mas você deve acreditar nele, eles não, veja bem, se você ficar ouvindo os outros, eles não vão, eles não subiram na cruz, por causa de você, mas você tem que aceitar o chamado, daquele que subiu na cruz, que se ergueu na cruz, que se entregou na cruz para você, esse chamado é mais importante, esse você tem que ouvir, e quarto e último, deixa eu ver o meu tempo aqui, ele se omitiu, ele se omitiu, é interessante notar que Jonas, ao receber a ordem divina, não tinha, ele não disse nem sim, e nem não, ele ficou estático, é igual aqueles grupos de WhatsApp, eu já falei para o pessoal lá na igreja, o seguinte, não peça nada lá no grupo, no grupo, quem pode me substituir na escala, não espere, vai individualmente, se você receber no grupo, ninguém vai responder rapaz, é muito difícil, mas está errado, tinha que alguém se voluntariar né, não eu posso, vamos trocar, eu posso te ajudar, mas as vezes não acontece, nem sim, nem não, isso é terrível, ele simplesmente fugiu para o outro lugar, Deus estava esperando, uma resposta dele, era só o que Deus queria, uma resposta, e ele fica em silêncio, e foge, ele se omite, as ações divinas, em relação ao homem, exigem uma resposta imediata a Deus, se Deus falou o seu coração, você sente realmente, que é Ele falando com você, responda, responda, o Senhor entenderia perfeitamente, se Jonas dissesse não, Deus entenderia, Ele imediatamente levantaria um outro profeta, porque Deus é Deus, Ele não depende de nós, se Jonas falasse, não, tudo bem, eu vou levantar um outro profeta, para ir lá para os Ninivitas, o que Deus reprovou, foi a atitude do profeta, de simplesmente fugir, sem lhes dar resposta alguma, a obra de Deus, é melhor errar por ação, do que pecar, ou errar por omissão, quanto a vontade divina, outro problema, que Jonas passou, foi o seguinte, colocar os nossos interesses, acima do de Deus, isso é o que mais acontece hoje, nos dias de hoje, é você pensar primeiro em você, e depois, na resposta de Deus, Jonas capítulo 4, verso 2, ele fala sobre isso, Jonas capítulo 4, verso 2, diz assim, e ele orou ao Senhor, e disse, Senhor, não foi isso, que eu lhe disse, quando ainda estava em casa, foi por isso, que me apressei, em fugir para Tarsis, eu sabia, que Tu és um Deus, misericordioso, e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois, te arrependes, e o versículo 10, Deus diz assim, responde para Jonas, mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer, ela nasceu numa noite, e na outra morreu, contudo Nínive, tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem, nem distinguem a mão direita, da esquerda, além de muitos rebanhos, não deveria eu, ter pena, desta grande cidade, então olha a prioridade de Deus, precisava, Deus queria usar alguém, um profeta, alguém para falar, alguém para ir, para responder sim ao chamado, enquanto Deus demonstrava, o seu intenso e profundo amor, pelas almas, pelos ninivitas, por aquele povo, até pervertido, sanguinário, pecaminoso, Jonas queria colocar, seus interesses, bairristas, nacionalistas, em primeiro lugar, aí eu tenho um nome, aí eu moro aqui, aqui eu tenho que manter, a minha, o meu status, aqui eu tenho que manter, a minha, a minha imagem, então aqui, é, muitas vezes na academia, de ginástica lá, eu tenho que manter, o meu padrão aqui, eu não posso, de repente, falar Deus te abençoe, ou orar por alguém, ou ler um texto bíblico, para outro, aqui não, aqui não, mas Deus quer chamar você, de repente, para ser luz, nesses lugares, queria que o coração divino, pulasse no seu ritmo, mas nós que temos que pular, no coração, da batida, do coração de Deus, que é missionário, qualquer pessoa, que egoisticamente, defenda seus interesses, e tenta justificar, suas razões, acima de qualquer coisa, é gente, que está fugindo, de Deus, e eu concluo, esta noite, essa breve palavra, do culto da resposta, desejando, de todo o coração, que nessa noite, você dê essa resposta, para Deus, Deus não desiste, facilmente, da gente, glória a Deus, Deus não desistirá, facilmente, de você, Ele vai continuar, esperando a sua resposta, a esse chamado, quando Deus tem um propósito, para a vida de um homem, quando Deus tem um propósito, para uma família, para uma esposa, Ele tenta, e o homem, tenta se desviar, desse propósito, o Senhor insiste com Ele, porque Ele ama, Deus não desiste, facilmente, como Moisés, foi assim, tentou fugir, apresentando, pelo menos, cinco desculpas, para Ele, não assumir, a responsabilidade, de tirar o povo, do Egito, tentou, como eu falei, o outro personagem, Gideão, também, tentou argumentar, com Deus, dizendo, que Ele era inferior, e incapacitado, para livrar Israel, das mãos do Midianitas, Jeremias, também, foi um grande, homem de Deus, e que sentia, criança, ele se sentia, jovem demais, pequeno demais, e isso, e suficientemente, preparado, para profetizar, coisas pesadas, que Deus queria falar, para o povo, mas Deus usa, às vezes, uma palavra, um pouco mais dura, até de uma criança, até de um jovem, um adolescente, para nos ensinar, como usou Jeremias, finalizando nesta noite, amado irmão, o Senhor tem chamado você, para realizar algo para Ele, uma missão, dEle nesta terra, para que só você pode fazer, Ele tem alguns para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, mas Ele usa também, os talentos, Ele usa aquilo, que você sabe fazer, Deus pode usar, uma cozinheira, Deus pode usar, um pipoqueiro, Deus pode usar, um dentista, Deus pode usar, um advogado, qualquer coisa, que você possa fazer, para Ele, qualquer talento, que você tenha, Deus pode usar isso, mas você precisa, responder, aquilo que Deus, está chamando você, Ele tem, um ministério, para cada um de vocês, nesta terra, se esse é o seu caso, se você sente, que Deus tem te chamado, então eu peço, que você aceite, nesta noite, o chamado de Deus, entendo, entenda, essa noite, o perigo, de rejeitar o chamado, Jonas, Jonas, esteve praticamente, morto, dentro da barriga do peixe, Deus, pela misericórdia, dele, ainda usou, e o, levou para, para onde devia ir, omitir, não responder a Deus, não faça isso, não fuja, posicione-se, essa noite, você que Deus, tem confirmado, o ministério, na igreja, tenho certeza aqui, que a equipe, da igreja Atitude, em Nova Iguaçu, não está completa, falta você, nessa equipe, para ser usado, poderosamente, por Deus, para ganhar Nova Iguaçu, para Cristo, você que já sentiu, o toque do Espírito Santo, falando, que você deve aceitá-lo, como Senhor e Salvador, também, então esse é o chamado, primeiro chamado nosso, é para receber, esse grande amor, de Cristo, em nossos corações, então se esse é o seu caso, essa noite, recebe a Cristo, como Salvador, talvez aqui, alguns precisem também, falar assim, não, eu quero, eu já aceitei Jesus, mas eu preciso me batizar, eu quero ser membro, eu quero fazer parte, desse exército, eu quero fazer parte, desta igreja, então esse é o momento, também você dá uma resposta a Deus, então abaixa sua cabeça agora, que Deus falou com você, essa noite, faça, levante-se, haja, dê uma resposta ao Senhor, cada um de nós, está orando agora, nós já vamos embora, para casa, mas se Deus, falou com você, durante, esses pequenos, poucos minutos, não deixe passar, é você e Deus, é uma ministração, do Espírito Santo, de Deus, usando, esse teu servo aqui, para trazer essa palavra, você quer hoje, responder sim ao chamado, levanta a sua mão, e você vai estar falando assim, eu respondo, hoje, ao chamado de Deus, tem para mim, só você sabe, não precisa me dizer qual é, mas você sabe qual é, então levante-se, do chamado de Deus, você que está visitando também, você sente, que o Espírito Santo, tem incomodado você, para receber a Ele, como Senhor e Salvador, essa é uma decisão, da mais importante, da tua história, e se Deus, tocou no teu coração, se o Espírito Santo, está falando, hoje é uma noite, da tua resposta, então alguém gostaria, de levantar, a nossa equipe, a equipe de oração, da igreja, os pastores, estão preparados, para te abençoar, orando por você, não vai embora, sem receber então, essa bênção, ó Pai, obrigado, por esta palavra Senhor, e a resposta, é com cada coração, tudo que o Senhor, já ministrou, que o Senhor quer fazer, cada um de nós, já sabe, mas falta, ó Deus, coragem, e a ousadia, para responder, esse chamado, mas que esta noite, o Senhor encontre, corações, ó Pai, que possam dar, a resposta, sim, ou não, não deixa ninguém, se omitir, esta noite, ó Pai, de responder, sim, ao chamado, com coragem, e a ousadia, desses grandes, homens de Deus, que o Senhor, pode fazer, grandes coisas, na vida deles, porque nós, não estamos aqui, para curtir, essa vida, mas nós estamos aqui, para responder, sim, ao chamado, de cada um, de nós tem, que assim seja, na vida de cada um, ó Pai, e que esta palavra, possa ecoar, ainda, muito mais, neste dia, nesta noite, nesta semana, para que, cada um de nós, cumpra, o seu chamado, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, por esta oportunidade, no santo e glorioso, nome de Jesus, que nós oramos, amém Jesus.